E o Corpo de Bombeiros e a Secretaria do Meio Ambiente do Estado fizeram uma reunião nesse fim de semana para traçar estratégias no combate às queimadas no Amazonas. A reunião de emergência nesse fim de semana foi para a verificação do cenário de queimadas na região. A intenção é que seja evitada o acúmulo de fumaças na capital e nos municípios. Com as constantes queimadas no Estado, o Corpo de Bombeiros do Amazonas está traçando estratégias para, primeiro, identificar os locais onde estão acontecendo os focos de incêndio e, depois, combatê-los. O Corpo de Bombeiros está recebendo ajuda do governo federal e aumentou o número de brigadistas para atuarem em municípios do interior. Mandaram helicópteros para nos apoiar, aviões, brigadistas. Os municípios também nos apoiaram com brigadistas. A SEMA fez a contratação de brigadistas para atuar nesse período. E nós estamos no combate. Nós estamos fazendo e pedimos à população que nos ajude e evite fazer queimadas. A Secretaria de Meio Ambiente do Amazonas afirmou que, nos últimos três dias, houve um desequilíbrio ambiental na região. Com a chuva do último sábado, houve uma melhora na qualidade do ar. Por que, ano passado, esse impacto não foi tão grande? Por dois motivos. O primeiro, porque a gente teve uma pressão muito grande agora, em outubro, não prevista de queimadas, que não é um período de queimadas, aqui na região metropolitana, por causa do atraso do regime de chuvas. E o acúmulo dessa fumaça em Manaus por causa da baixa umidade. Sem umidade, a gente não consegue dispersar essa fumaça. Então, aqui hoje, com uma pequena chuva durante a madrugada, a gente já teve uma sensível melhora, em especial, da qualidade do ar em relação a isso. Então, a gente está com um sistema desequilibrado do ponto de vista ambiental e qualquer atividade que se fazia antes vai ter que começar a ser repensada. Não é um problema que a gente vai solucionar agora, de imediato. A previsão é que o cenário de queimadas de 2023 possa repetir nos próximos anos, caso não haja ações mais severas. Agora, a gente vai ter que se preparar para os próximos anos, entendendo que isso vai ser cada vez mais frequente. Não é o padrão, não é o normal. É óbvio que a gente tem que continuar combatendo as ilegalidades, desmatamento ilegal.